Há muitos séculos no Japão, monstros Nailok invadiram o nosso mundo. Mas guerreiros samurais os derrotaram com símbolos de força passados de pai para filho. Hoje, os Nailoks malignos ressurgiram para inundar a terra. Felizmente, uma nova geração de heróis chegou para detê-los. Eles são os Samurais Power Rangers. Ser um Power Ranger não significa somente dominar a espada. Devem aprender também a usar os símbolos samurais que herdaram. Ah, o símbolo do fogo. Isso. Água. Bom, o símbolo da terra. Desculpa, você está bem? Tá, está tudo bem. Ah, o símbolo do vento. Muito bom. Ai, não está certo. Será que é assim? É isso? A ordem dos símbolos está errada. Tem que praticar mais, Mike. Tá, entendi. Praticar. O que tal um lanchinho? Você vai ver, eu pratico muito melhor depois de umas fatias de pizza. Samurais Power Rangers! Samurais Power Rangers! Rock! Leia! Mike! Death! Rock! Emi! Ancordo! Go-Go Power Rangers! Go go power rangers Rangers together Summer and forever Go go power rangers Go go power rangers Rangers together Summer and forever Power Rangers Samurais Versão Brasileira Alcateia e Gramofone Origens, segunda parte Esse remédio me faz sentir bem melhor Mas essa música está me dando a maior dor de cabeça Vocês só sabem criticar Se conseguíssemos pelo menos fazer o rio Sanzu transbordar e inundar o mundo dos humanos Poderíamos navegar por suas cidades e dominaríamos o seu mundo ridículo Chefeu, olha aqui Encontrei alguma coisa interessante nesse livro O que foi, Yoktoru? Desembucha! A lenda diz que toda vez que alguma coisa ruim acontece na Terra O nível das águas do rio Sanzu sobe Então, se nós assustarmos os humanos As lágrimas deles vão encher o nosso rio e nós vamos poder escapar do mundo inferior Parece divertido Aquele cara de macarrão parece que tem um pouco de cérebro Ah, esse plano pode dar certo Que bom que eu pensei nele Scorpionic, venha até aqui Mestre, me chamou? Oh, Kevin, você nunca descansa? Ah, cada segundo que você não treina é um segundo perdido Ah, não fica bolado, não Beleza Vamos ver se o treino está valendo a pena Meninos, não estou achando a Emily 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 Respetinho Emily Hum, cheiro bom Emily 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 Spike Ah, chubuque 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 Antes, vamos comer alguma coisa. É, eu tô com fome. Eu levo isso. Não. Não, deixa comigo. Viu o que você fez? Agora deixa que eu levo a bolsa. Sabe, garoto, você tem que olhar sempre por onde anda. Algum sinal da Emily? Não. Mike, e você? Eu o que? A Emily. Não tava procurando ela? Tava, mas fiquei com fome. A Emily deve ter ido passear no shopping sozinha. Ela tá bem. Não sei não. Ela é do interior. Não iria andar pela cidade sozinha. Quer um pedaço? Não, valeu. Não como entre as refeições quando eu estou treinando. E quando você descansa? Nunca. Nossa, você leva a sério o seu estilo de vida samurai. Claro. Você não? Levo, mas eu também quero ter uma vida normal. Sabe, encontrar meu príncipe encantado um dia. Eu tô me acostumando com a ideia de que agora eu sou uma samurai. Mas isso me assusta. É uma mudança e tanto. Mas vai se acostumar. Mas e você? Soube que desistiu do sonho de ser campeão olímpico de natação. Não sente a falta? Não. Quando um samurai toma a sua decisão, é um compromisso. Pra sempre. Paulo, pra sempre? Isso é tempo demais sem um lanchinho. Olha, ela tá lá. Emily! Tá treinando sozinha? É. Essa é a dedicação de um samurai. Não é só isso. Eu prometi a minha irmã mais velha que me esforçaria pra conseguir lutar tão bem quanto vocês. Irmã mais velha? A minha irmã é que deveria ser a Ranger Amarela. Mas ela ficou doente. E eu tive que substituí-la. Uau! Isso é muita responsabilidade. Mas o pior de tudo é saber que ela tá doente. Enfim, resumindo, eu nunca me destaquei muito. Você não tem que se diminuir, Emily. Mas eu tenho talento. Eu sou muito boa tocando flauta e com certeza sem manusear uma espada. Então, me tornar uma Power Ranger é como um recomeço. Ouviu isso? Ela tem o coração de uma guerreira samurai de verdade. Tá treinando a beça. Precisa disso mais que eu. Tá. Tá. Obrigado por me receber, Tio Bu. O papai disse que você pode me ajudar a me tornar um grande homem. Mas depois ele riu por uns 20 minutos. Ele tem razão. E o que eu vou fazer é treinar você pra se transformar... num samurai. Eu sou experto no terreno da samuraiologia. Venho estudando filmes de samurais há anos e tenho uma história com os Power Rangers. Ué, por que é que você não tá com espetinho? Porque eu paguei a passagem e fiquei meio duro. Ah, esquece comida. Até o almoço. Vê, psicolana, que você vai aprender tudinho sobre os Power Rangers Samurai. E aí? Samurai! Samurai! O que é isso? É o sensor GAP. Dispara quando um Lailock chega por uma fenda do Mundo Inferior. Demais! Onde eles estão? Na prefeitura. Samurai, temos uma batalha. Não fiquem parados. Vão com ele. O Bisto vai pegar! Eu cheguei! O Bisto vai pegar! Ativem lentamente. Quero ver eles chorando e chorando. Acuados com medo. Sai fora, Lola da velha! Mas que negócio é esse? Samurai! Vai, vai, Samurai! E v recessão. Coração! V recessão! Vamos! Tira, tira, tira! Vamos! Pai, tira! Tira, tira! Tira, tira! E aση! Vamos! Pai! Tira, tira! Tchau, tchau! Pronto! Regis unidos! Saburais para sempre! Ataquem! Vamos lá! Hidroorto! Lança a floresta! Ganhou um fogo! Não queria acabar com a festa de vocês! Posso? Tchauzinho, vizinhaça! Acabou a brincadeira! Ai, não! Te acertei sem querer! Tchauzinho, Ranger! Emily! Cuidado! Toma! Eu te dou cobertura! Ataque redemoinho sem favor! É, mãe! Ganhar deles foi que nem criadorzinho de criança! Temos que ser fortes e nos levantar! Ou nós derrotamos os Nailokes ou seremos derrotados! Entendido! Eu sei! Emily! Tá tudo bem? Mia! Fica com ela! Tem uma menininha perdida! Eu tenho que salvá-la! Não se preocupem comigo! Ajudem o Ranger Vermelho! Não fique com medo! Eu vou cuidar de você! Hannah! Mamãe! Temos que ajudar o Jayden! Vem! Pronto! Ah, danado! Preciso admitir! Ele tem estilo! É! Eu vou fatiar um samurai com estilo agora! Olha como ele fica concentrado em derrotar o mal! Tomara que eu consiga também! Sai fora! Deita aí, criança! Ataque, redemoinho! Sem fator! Ah! Ah! Vai, Samurai! Ah! 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 Espanha giratória, golpe quíntuplo! Ah, fala sério! Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês! Isso, Jô! É, foi excelente! Mas ainda não acabou. Atenção, pessoal! Lá vem o Mega Monty! Não comecem a tantar vitórias, Frankers! Vamos lá! Sorte, leão! Sorte, dragão! Sorte, urso! Sorte, macaco! Sorte, tartaruga! Força, modo Mega! Ali, ó! A poeira reprocesse! Isso não é bom! Cadê o botão do turbo? Somente os Zordes! Não vai ser suficiente! Precisamos combinar as forças! Uma combinação, Zord, né? Vamos lá! Isso! É! Legal! Ranger Samurais, combina as Zordes! Estamos prontos! Peraí! Era pra gente ficar assim? Eu não sei! O que é isso? Um totem de Rangers? Um totem que vai esmagar você, Nailok! Os bebês Rangers estão brincando de construir! Kevin, o que foi que você fez? Ah, não! Eu errei em alguma coisa? Você me deixou de fora! Essa não! Eu errei! Aí, qual é? Por que eu tô mais embaixo do totem? Ai! Ei! Para de balançar! Prepare-se aí, seus otários! Porque agora vocês vão cair! Dessa vez, deixa comigo! Arrasa, Vermelho! É! Isso! Ranger Samurais, combinar só! O que é isso? Ah! Megazord Samurai! Sempre unidos! Agora sim, é um Megazord. Incrível! Foi mal, galera. Não esquenta, Kevin. Agora tá tudo certo. Atenção, pessoal. Ele tá se aproximando. Força Katana! Beleza! Tomara que o prédio tenha seguro. Aquele Nailok já era. Moogers gigantes! Atacou! Ai, ai, acho que me daram os penetras. Tentro de leve pra passear. O que a gente faz? Leiland! Mantenham-se fortes e corajosos. Rugido furioso de leão! Olha pra isso! Vamos esmagar esse escorpião. Tá na hora de sair de pedido. Nós não vamos desistir. Agora é a sua vez. Força Katana! Ataque Samurai! And Ancient to Millen, Andam avelé! Andam avelé! kein ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ� É! Conseguimos! Assim que se faz! Muito bem! Ranger Samurai, a vitória é nossa! Foi muito legal! Foi incrível! Nossos ordem foi muito! Nós formamos o ar, gente! Parabéns! Bom trabalho! Valeu, Dino! É! Emily, o que foi? É que... Eu quase prejudiquei a equipe! Você foi bem, Emily. Mostrou que é forte. A sua irmã vai ficar orgulhosa de você. Aí, galera, tem uma surpresa. Aprendi um símbolo novo. É mesmo? Força, símbolo! Diversão! Festa! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL